Para Cristian Velho, para o Teuzinho Parece que você nem sabe o que é reciprocidade Só eu quem demonstro, você não percebeu Tudo eu, tudo eu, tudo eu Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta, só um lado posta E você nem reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta, só um lado posta E você nem reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Pra tu me valorizar Pra tu pebalizar Proveir Obrigado.